E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no Green Screen Brasil, Thiago na área com mais um tutorial em After Effects, dessa vez a gente vai aprender esse projeto que vocês estão vendo aí de fundo, um projeto de texto líquido, é uma técnica de efeito líquido que vocês podem utilizar para os seus textos, títulos, para fazer uma intro, alguma coisa assim, importante como sempre é aprender a técnica para que vocês possam incorporar nos seus projetos e dessa vez não é diferente, é um projeto fácil, simples, rápido, não vamos utilizar nenhum plugin pago, todos os plugins que já vem com o próprio After Effects, então se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago aqui para o canal de vez em quando, clica em gostei, comenta, compartilha para mostrar o seu apoio e bora para o projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma composição, vamos clicar aqui em composição, nova composição, ela vai ter 1920x1080, 30 quadros, 10 segundos de duração na cor preta e eu vou chamar ela de texto líquido, que é o título que eu estou dando aí para o vídeo, ok? Próxima coisa, clicar com o botão direito, novo, vamos criar um sólido, esse sólido a gente vai chamar de BG, background, você pode chamar do que você quiser, eu vou chamar ele aqui de BG e vou clicar na cor preta, que é, vou incluir um plugin, então é indiferente a cor. Próximo passo, vamos vir aqui em efeitos e pré-definições e vamos digitar degradê e vamos adicionar um degradê de gradiente no nosso background. Esse degradê de gradiente eu vou diminuir aqui, vou abaixar para 540, que é o centro da nossa composição, vou aumentar aqui de 1080 para 1800, que vai dar um granulado na imagem, o degradê linear eu vou mudar para radial e as cores eu vou colocar um azul bem claro aqui na inicial e afinal eu vou colocar um azul escuro, para chamar bastante atenção para o nosso texto, né? Então o próximo passo é criar o texto, vou clicar aqui novo, texto e vou escrever texto líquido, texto com essa é difícil, né? Texto líquido, tutorial, after effects. Lembrando que isso é só um tutorial, vocês podem escrever o que vocês quiserem, é só um exemplo aqui, vocês não precisam seguir exatamente o que eu estou fazendo, ok? A fonte de cima vai ser Bebas Noe TT, no tamanho 250, e a de baixo eu estou usando a Bebas Noe OT1, book aqui, no tamanho 100, a distância entre as duas também está 100 aqui, vocês podem abaixar ou aumentar, eu vou colocar em 100, e a distância entre as letras eu estou colocando menos 25, se você colocar mais ou menos, né? Dá um efeito diferente. E aí eu vou clicar aqui em texto e vou centralizar, tanto na horizontal quanto na vertical, para a imagem ficar, o texto ficar bem centralizado aqui, ok? Próximo passo, clicar com o botão direito, vamos criar uma camada de forma, essa camada de forma eu vou selecionar aqui a ferramenta caneta, e vou desenhar uma forma aqui, vou clicar aqui fora da composição, segurar o shift, clicar aqui do outro lado, depois vou clicar embaixo, e vou formar aí uma imagem. O importante é que essa linha aqui seja reta, essas outras aqui, tanto faz. Vamos renomear essa camada de forma para onda, onda 1, e vamos adicionar, vamos digitar aqui em efeitos e pré-definições, vamos digitar onda, e vamos procurar o plugin distorção de onda, e vamos jogar para cima da nossa onda. E aí vocês podem ver que já criou aqui todas as ondalações, inclusive se eu correr aqui na linha do tempo, ela já está até animada, mas a diferença, a distância aqui está muito pequena, a altura também não está legal, então a gente vai mudar aqui a altura para 40, e a largura a gente vai aumentar para 400. Com o onda selecionado, vamos clicar em P de posição, e vamos descer aqui a posição dela, até debaixo aqui do nosso texto. Ok? Vamos clicar no reloginho, aqui no zero, o importante é que essa agulha esteja aqui no ponto zero, depois aqui no 4, a gente vai subir até que a parte de baixo da onda tenha passado totalmente do texto. Vamos selecionar esses dois pontos, vamos clicar em F9, para dar uma suavizada tanto na entrada quanto na saída da animação, vamos colocar o texto em cima da nossa onda, e a gente quer que essa onda apareça apenas onde o texto está, então com a onda selecionada aqui, a gente vai vir aqui, nessa segunda opção, e vamos selecionar fosco de alfa, e ele vai puxar o texto de cima, então ele vai aparecer apenas onde o texto está aparecendo, está vendo? E temos a nossa primeira onda formada. A partir daqui é bem simples, a gente vai fazer o que? A gente vai, primeiro na verdade, a gente vai mudar o tom, a cor aqui, porque está branco, a gente não quer branco, vou colocar um tom escuro de azul, essa vai ser a nossa primeira onda, vamos clicar em CTRL-C, CTRL-V, duplicar essa onda, e CTRL-C, CTRL-V no texto também, e duplicar o texto e jogar por cima da onda 2. A onda 2 a gente vai selecionar ela, e vamos mudar para um azul um pouco mais claro, acho que assim está de bom tamanho, e com a onda 2 selecionada também, a gente clica em U, de uva, vai abrir os nossos pontos de animação, e a gente vai arrastar, vai selecionar os dois pontos, e vamos arrastar 15 frames para frente. Está vendo? Por que isso? Porque uma vez que uma onda entra, se ela está na mesma velocidade, está igual a outra, elas vão aparecer juntos, você não vai ver a diferença de cor. Então, primeiro vem uma, e 15 frames depois vem a outra, e aí agora a gente vai criar a terceira, e vai vir a terceira. Copia a onda, copia o texto, a mesma coisa, troca a cor da onda, vai ser um azul ainda mais claro, acho que assim está legal, e a mesma coisa, com a onda selecionada, a gente vai selecionar os dois frames, e vamos jogar, os dois frames não, os dois pontos, e vamos jogar 15 frames para frente. Só que as três ondas estão se comportando exatamente iguais, a gente não quer isso, a gente quer que cada uma se comporte um pouco diferente. Então, com a onda 2 selecionada, a gente vai mudar aqui a fase para menos 40, acho que menos 40 está de bom tamanho, e a onda 3 a gente põe em 20, acho que... ou menos 10... não, acho que 10 está de bom tamanho, e bota 10 na terceira onda. Caso você esteja trabalhando apenas com uma cor, você queira apenas uma cor, você pode deixar exatamente assim, do jeito que está, estaria pronto, praticamente, mas eu quero, que nem no exemplo, eu quero que parte do texto esteja de uma cor, e parte do texto esteja de outra. Então, a última onda, a gente vai duplicar ela, vamos copiar o texto também, copiar e colar, jogar por cima, e a onda 4 a gente vai colocar um branco nela. Ela vai aparecer exatamente no mesmo tempo que a onda 3, porque eu quero que as duas sejam exatamente a mesma onda, porém uma seja parte de uma cor, e a outra seja parte de outra. E aí, com o texto selecionado, a gente vai vir aqui em caneta, vou dar um zoom, e eu vou com o texto 4, está vendo? E a onda 4 aqui, o texto, eu vou selecionar apenas onde eu quero que este texto seja branco. E pronto. Simples assim, ele vai aparecer deste lado e aqui embaixo o branco, e aqui ele vai aparecer, vai aparecer azul. Se bem que eu não estou gostando deste azul, eu acho que eu vou mudar um pouco, ele está muito escuro. Acho que assim ficou legal. E nós temos o nosso texto aí, pronto. Próximo passo, selecionar tudo, menos o background, vai selecionar todas essas camadas, e vai dar um pré-compor. Nossa, foi bem, bem no interior isso. Vai dar um pré-compor. E aí a gente vai digitar, texto, vai ser o nome da nossa composição, e tudo vai ficar dentro dessa composição. Ok? Próximo passo, a gente vai clicar aqui em efeitos e pré-definições, e vamos selecionar a sombra projetada, e vamos jogar em cima do nosso texto, para dar aquele efeito de sombra, dar um efeito mais legal no nosso texto. Ok? Depois a gente vai clicar aqui com o botão direito, novo, e vamos criar uma camada de ajuste. Essa camada de ajuste a gente vai chamar de bolhas, bolhas 1, e aqui em efeitos e pré-definições, a gente vai procurar o plugin Bubbles, CC Bubbles, B-U-B-B-L-E-S, você digita e aí joga para cima do bolhas. E aí ele tem essa animação de bolhas já subindo, e a gente está vendo aqui onde está marcado esse aqui, a gente vai desmarcar, para que ele tire o fundo preto, e apareça por cima da nossa composição. Só que essas bolhas estão muito grandes, eu quero que ela seja menorzinha, então vou diminuir aqui o bubble size, o tamanho da bolha para dois, e eu acho que também está aparecendo muito pouco, então eu quero que ela apareça mais, e vou colocar aí 500, eu acho que está legal, na verdade eu vou aumentar até um pouco mais, vou colocar 600, e o que a gente quer fazer agora, é que ela apareça apenas dentro do texto, então com o texto selecionado, a gente vai Ctrl-C, Ctrl-V, vamos jogar o texto para cima de bolhas, e aqui vamos clicar em fosco de alfa, e aí ela vai aparecer apenas dentro do nosso texto, está vendo? Depois a gente vai clicar com o botão direito, novo, uma nova camada de ajuste, essa camada de ajuste a gente vai chamar de bolhas 2, e vamos fazer a mesma coisa, adicionar os C-bubbles dentro dela, desativar aqui a opção, diminuir para 2, só que em vez de ter 600, vai ter 100, porque essa vai ser a nossa bolha, que vai estar aqui no nosso background, e a gente vai descer ela aqui na nossa timeline, para ficar em cima do background, e debaixo de todo o resto, ok? Só que o texto, ele começa a aparecer, e as bolhas já estão aqui, eu não quero isso, eu quero que as bolhas apareçam juntamente com o texto, então bem aqui onde o texto começa a aparecer, eu vou clicar aqui em bolhas 2, T de Tattoo, vai abrir o nosso atalho para opacidade, a gente vai clicar aqui no reloginho, esse reloginho a gente vai criar um ponto inicial em 0%, e depois até os 2 segundos, mais ou menos, vamos clicar em 100, e vamos criar um ponto final para a nossa animação, vamos selecionar os dois e clicar em F9, para dar uma suavizada nessa animação, e se eu correr aqui, então a gente tem as bolhas, o texto, tudo aparecendo, a única coisa que falta é adicionar uma câmera, e dar aquele efeito do texto vindo de fundo até a frente, como que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito, novo, vamos adicionar uma câmera, vamos jogar por cima de tudo, e essas três primeiras camadas, a gente vai transformar em 3D, porque a câmera só funciona com camada 3D, então se você não tiver nenhuma camada 3D, o que você fizer na câmera, não vai ser refletido aí no seu projeto. com a câmera selecionada, a gente vai clicar em P de posição, vamos vir aqui nos 5 segundos, e vamos clicar aqui no reloginho, para criar um ponto, porque esse vai ser o ponto final, é onde eu quero que o texto realmente fique, e aqui no ponto inicial, eu vou colocar, acho que menos 3,500, acho que está de bom tamanho, porque daí ela vai vir lá do fundo, crescendo até a frente, até o texto aparecer. E é isso aí, acho que está pronto, se eu der o play agora, exatamente o que a gente tem aí, no exemplo inicial, uma técnica bem simples, que nem eu disse, você pode utilizar para títulos, para intros, sei lá, deixa sua imaginação fluir, com certeza vocês vão achar, alguma utilidade para essa técnica, uma técnica bem, o resultado final fica bem legal, na minha opinião, espero que tenham gostado, vocês podem trocar a cor, fazer com outra fonte, vocês podem colocar um background animado, de fundo, existem diversas opções, o importante é aprender a técnica, que nem eu disse, e não esse projeto em si, porque com a técnica, vocês vão poder utilizar, e criar várias outras obras, vários outros projetos, deixa a imaginação solta, que com certeza, o resultado vai ser legal. E é isso, vou ficando por aqui, para quem gostou, clique em gostei, comenta, compartilha, aquela velha coisa de sempre, isso é muito importante, para o canal continuar crescendo, e a gente se vê na próxima. Tudo de bom a todos, pessoal, fui!